Terminei a junta, rapaziada. Hey, Lupe. What's up, man? How's it going, bro? Yo, man. Free elo. Free elo. Yo, bro. Free elo. Ô, Lupe, na moral, fala a verdade aqui. Qual que é o duo que você tem maior in-rate? Sem capa. Por enquanto é você. Até o momento sou eu. Caralho, a gente tá... Quantos games invictos, velho? Nove. Ó, vamos pegar top 1 e top 2, na moral. E numa matchup de Jarba contra a Sylas, o Sylas malha. Não sei se você tá ligado. Nove. Cara, a gente ia arregaçar de porrada, velho. Você vai nisso aí? Você não quer dar o leite, não? Tá indo, tá indo, tá indo. Eu acho que eu fiz merda já. Você tem ignite? Sem ignite. Aí. É o que eu falei, Lupe. É o que eu falei. Eu me garanto, ladrão. Você se garante no sup? É, padrinho. É, padrinho. Aqui o bagulho é louco. Nove. Pô, o time dos caras pode até tá bom, tá ligado? Mas o nosso tá melhor. Tem eu e tu. E o bot dos caras já tá no trolles, já. Agora é a hora que eu pego a minha vantagem e enfio no... Você sola ele, não? Olha ele aqui, olha ele aqui. Pô, ele tá no meu head aqui. Se você já quiser emendar, daí... Eu vou emendar, pode ser. Ele não roubou meu head, não. Roubei muita XP do TF. Lupe, você não roubou. Você pegou emprestado, tá ligado? Pensa que é tipo um investimento pro seu bot. E se você vai querer ir de baguncinha na jungle, é melhor que dive um Alistar e um Yasuo, né? Alistar sem fly, sem aftershock. Ué, mas aí o Lucian foi no outro, porra? Eu acho que eles tiltaram, Lupe. Agora eles tão tiltados, velho. O time dos caras tá bom também, né, Lupe? Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Aquele nível 1 ali, tilta qualquer um, porra. 9. Tá ligado que eu já tô bot já, né? Vai, 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 entra aí. Na curva, na curva. Na curva, como uma curva? Ele vai vir de baixo. Ah, velho, o cara veio e passou pelo rio, não. Achei que ele ia. Ah, vamos entrar. Eita, trolei já. Eita, trolei muito. Por que você tirou a ult? Desculpa. Eu trolei, mas tá aceito. Ah, errou bem. Tem Red, será? Chega aí, vamos ver o que tem aqui pra nós pegar. Não vou embora em um Red. Gostosinho aqui. Será que ele tá tiltado, esse aço? Vai dar mais um já, o brinde. O Luciano... O Luciano... A favor desse Cisade, na moral. Mas, ô Lupe, você tá ligado que se não fosse, tipo, a Submarino, eu seria o mesmo Monochaco de sempre, né, velho? Não, eu aprendi a ler o mapa depois que eu virei pra ver. Cisque. Pera, o Panto tá na... Cuidado o bot aí. Tá louco aqui. Ah, eu trolei, velho. Eu morri. Ah, velho, eu gastei o combo, mano. Joguei muito mal. Ainda vou embora, hein, lá. Acho que tem kill aqui também, viu? Vamos ver, dá um fio inocente. Ele me viu, ele me viu. Eu acho que ele dá a cara aqui. Não é possível, não. Morreu, morreu. Voltar e combar, tá? O problema é ele burstar o Luciano. Nossa, foi muito rolado. Tá, Meg, pegou neutralizado, né? Aquele Aralto que eu perdi deu uma atrasada muito grande, velho. Tem muito cara top, só sai, velho. Eu acho que você morreu. Tô morto. Vai pra brincar aqui, velho. Eu tô sem smite. Lupão, lupão. O bom é que o time dos caras também trola, né? O foda é que a gente perdeu uma montanha, velho. Loop? Ai, caralho, velho. Fudeu muito. Tá indo, a gente ganha isso. Ah, a gente ganha, mano. Isso guarda é Deus, velho. Ah, tem cara aqui, ó. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Ah, velho, não tô crendo, mano. Nosso time tá com medo de jogar. Acho que foi bad nossa. A gente não devia ter ido tão deep, é que eu dei a calça e só seguiu. Aí, Baral. Ah, foda-se, velho. Que isso, velho. Tá morto, tá morto. Ah, vou pegar esse cara aqui, velho. Foda-se. Impressionante, velho. Baral é um jogo muito estranho, né, velho? Não dá pra ir fazer o dragão. Fechei um cornômetro aqui. Ah, agora a gente baita esse Baron, hein, mano? Se os cara vacilar, a gente faz. Daqui um minuto que eu smitei isso aqui, não sei por quê. Vai que vem outra lança ali de revés, né? Tem coisa? Tem coisa? Tá sem flash, tá sem flash. Nossa, você não bate, velho. Tá com medo de bater, velho. Olha, levantei. Vou levantar, vou levantar. Tá bom. Ah, o Lucian não entra, mano. Pelo amor de Deus, mata o King, velho. Na vida eu sou o Loopy, velho. Também, messiu. Reseta, com a porra do Baron. Eu tô passando mal, velho. Só vem, Lupão, só vem. Vamos matar o bobo daqui. Tá morto, tá morto. Tá sozinho, vem. Tá ótimo. Tiramos a ult. Dá pra forçar um Baron agora, hein? Vai, Mid, vai, Mid, 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 Mid. Ele vai morrer, Mid. Mid, 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 Mid. Nossa, mata o... Aí, o Freito trolou, Freito trolou. Bora, bora, bora. Baron, não. Aí, mais um, mais um. Brinde, brinde, brinde. Delivery! Entrega ninja, viado! Ô, Lupão, 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 Lupão. Você viu a minha play agora, velho? O Alistair ia me jogar ali pra fogueira. Eu tenho ele em Insta. Você não viu, não? Ele foi pra um lado, eu fui pra outro. Aí, você entrou e eu combei os caras de novo. Nossa, mas esse cara aí já pode atrapalhar lá na Kabum, lá na entrega ninja. O Pan T1. Rapaz. Opa, meu time tá dando trompelo aí que eu vou de brinde. Ó, o combo, o combo, Lup. Eles vão engajar, eles querem engajar. Acho que é melhor tirar a cara, hein? Meu, eu não sei quem tá ganhando a fight, mano, mas eu tô aí. Eu também não entendi muito. Quem que era o vencedor ali, não... Nossa, não morreu ninguém da gente. Não sei como, não sei o que aconteceu, mano. Caralho, velho. Eu só falei, pronto, fodeu, deixa eu entrar aqui no meio. Essa foi a fight mais bizarra, velho. Eu juro, mano. Eu vi os caras ali, eu falei, mano, vou voltar aqui no meio, vou pegar todo mundo e foda-se. Dá NB não, supa. Ah, vai ter que dar, foda-se. Calma aí. Não, 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 não. Não, 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 não. O cara tá valendo um K, mano. Ó, eu tenho um Shesky aqui, hein? Não, não, não. Só vou sair. Eu tô de boa, velho. Eu tô... Aí, tá. Tô me aqui. Tá fantástico, cara. Nossa, eu rio combo. Vai bad me, Lup. Ah, Lup, pô, nós é muito bom, até trolando, velho. Isso é louco. Tá curtindo o meu Jarvan Sup? O Lup tá fazendo o Naut no Sup de Angle, eu tô fazendo o Jarvan de Angle Sup, velho. Ele tá com 2k de gold na bad. 205 gold. 2,5. Ele tava querendo fightar. Pequenas empresas, grandes tru... E aí, não dá troll, mano. Já deu, né? Agora que o nosso DC spikou, fi. Se o Zed pegar ele, ele só some, mano. Meu Deus. Spikou. Eita, o que é isso, Freire? Um trade? Pô, os caras não tem como passar a parede ali, não. Ué. Ô, ele só tá sem Q, velho. Ele só tá sem Q. G. Cadê o LULU? TF, velho. Ninguém tinha contado, velho. Mano, GG, vai. Bora. Acabou o jogo. Boa, Freire. Não, Freire, humilde, velho. Delivery. Ó o Zed, 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 Zed. Não, não, não. Mano, o que é isso? Delivery, Freire. Mano. Mandando você direto para... O Freire saiu da Kabum, né? Tá na CNB, caralho, Freire. Sem querer farpar, velho. Mas a Kabum, meu amigo, tem um departamento bom. Tadinho, velho. Sério, mano. Tadinho, nada. 4 barra 10, velho. Ó, meu corta cura aqui. Mata o Freire, caralho. Foda-se, tá, GG. Basta no pão. Eu achei que a gente ia entregar esse game. Eu achei que a gente ia perder. Não, eu achei que a gente ia perder. Ô, mas agora, parando para pensar, mano. O Freire só saiu da entrega ninja para o CNB, velho, velho. Ele foi de uma empresa... De entrega. De entregas para a outra. Ele só deixou de entregar tudo para entregar o barro. Eu tenho 11 kills, velho. O que é isso, velho? Eu tenho mais que o plano novo. Mano, eu peguei 28 assisti, Lupe. Vai se foder, mano. Passar um ar, rapaziada. Valeu todo mundo que está acompanhando. Vou aproveitar e pegar uma água aí. Resetar o Mindset aí que a gente começou a trollar, tá ligado? Estamos com 1 milhão e 700 mil pessoas vindo à live. Estamos juntos aí. Rapaziada, desde que eu comecei a jogar do Lupe, a gente não perdeu. Quatro vitórias seguidas hoje. Deixa eu ver o atirista ali do Lupe.